Salve rapaziada, tudo certo com vocês? Como vocês estão? Todo mundo viu, né? Acho que até agora não deve ter nenhum torcedor que não deve ter visto que o nosso amigo Juliano Fusqueta, ele compartilhou ao mundo uma notícia que a gente já tinha meio que antecipado aqui outros veículos também já tinham antecipado, o pessoal da Atletes acabou divulgando de vez que o nome que o Atlético, ele tem em pauta que ele tem na mesa pra assumir o clube em 2024 no ano do seu centenário, é o técnico Gustavo Alfaro pra galera que ainda não viu, 6 da manhã, eu produzi uma espécie de dossiê vi mais de uma hora e meia de entrevista do Alfaro pra entender algumas ideias dele pra entender mais do personagem Alfaro do que do treinador Alfaro só que aqui a gente vai falar de futebol e vai tentar entender como o Alfaro, ele pode pensar em montar o Atlético com as peças que tem hoje, óbvio que o Atlético vai no mercado, óbvio que alguns jogadores chegarão e até que alguns jogadores vão deixar o clube, mas a ideia é com o elenco à disposição de hoje como o Alfaro, ele pode montar essa equipe, eu trouxe um mapa de ação, podemos dizer assim tanto do Boca Juniors dele quanto do... quanto da seleção equatoriana os dois grandes trabalhos, os trabalhos de maior relevância do Gustavo Alfaro nos últimos anos, o Boca de 2019 que inclusive eliminou o Atlético da Libertadores que chegou até uma semifinal de Copa Libertadores perdendo pro River e perdendo roubado com um gol mal anulado ali pelo Wilton Pereira Sampaio e a seleção equatoriana que chegou numa Copa do Mundo não passa de fase, mas querendo ou não acho que apresenta um bom futebol tanto nas eliminatórias quanto na Copa pega um grupo difícil ali com Holanda, Senegal, mas de alguma forma mantém uma estrutura e eu queria trazer primeiro a escalação do Boca, que escalação não né, mas a formação do Boca que você percebe primeiro, a galera que puder olhar pra tela vai conseguir visualizar muito melhor uma primeira linha de 4, sabe, então aqui claramente dá pra ver o 29, o 20, o 24 e o 3 fazendo essa linha de 4 defensiva ou seja, lateral na posição de lateral, o zagueiro na posição de zagueiro e você tem um volante aqui bem à frente protegendo essa linha já na seleção equatoriana, o que que você tem? você tem uma linha aqui de 3, uma saída de 3 e você tem os jogadores, os alas né tanto os Tupinã quanto o Preciado, jogadores de muito apoio então já na base da jogada, na origem da jogada a gente vê que o Alfaro ele tem esse repertório pode fazer uma saída de 3, pode fazer uma saída de 4 jogadores no Boca, em muitos momentos esses laterais avançavam, esse volante baixava pra também fazer essa saída de 3 e dar mais liberdade os laterais sempre eram os caras que ocupavam o corredor externo os pontas vinham por dentro e a partir do meio campo você tem um volante mais preso né aqui na seleção equatoriana é o camisa 20, no Boca é o 23 e você tem muita gente concentrada no centro do campo na seleção do Equador 23, 19, 11 e o 13 aqui também no Boca o 14, o 30, o 9, o 8 e o 17 porque são peças, tá parecendo bingo esse vídeo né mas são peças que juntam por dentro pra construir e tem muita força pelos lados com jogadores específicos jogadores pontuais que tem esse domínio de corredor pra fazer esse vai e volta, esse jogo de transição muito forte então concentra por dentro pra sempre ter linha de passe do lado de fora, muita força saída sempre sustentada pelo menos com 3 jogadores pra gerar superioridade numérica o que que eu imagino? agora a gente vai pro nosso campinho pra gente tentar imaginar o que que ele pode fazer com esse Atlético trouxe o campinho aqui cara, no gol, acho que é uma das posições com menos mistério se permanecer, mesmo com as propostas que tem do futebol europeu Bento aí começa a questão eu acho, se o Alfaro vier a gente tem tudo pra ter uma zaga de Cacá e Pedro Henrique ah, Thiago, e o Thiago Heleno? cara, o modelo de jogo do Alfaro ele gosta que os zagueiros joguem mais altos e o que que isso significa? ele precisa ter zagueiros velozes pra quando, na linha alta, um atacante ataca as costas do nosso zagueiro a gente ter esse zagueiro que tem a capacidade de correr 20, 30 metros pra trás o Thiago Heleno não tem mais essa capacidade de correr 20, 30 metros pra trás então, imagino Cacá e Pedro Henrique hoje à disposição uma zaga mais veloz uma zaga com essa capacidade de ração uma zaga com essa capacidade de correr atrás dos atacantes que atacarem as costas da defesa na lateral eu acho que um cara que perde muita força é o Esquivel eu acho que o Fernando tem tudo pra ser esse cara de corredor é um cara que tem muita força pra ocupar o corredor como um todo lembra até de alguma forma um pouco o Estupinã na lateral direita, cara eu vou botar o Madson apesar de achar que o Madson nem fica mas o Madson, ele também é um cara de muita força física pra sua ocupação de corredor então, de alguma maneira, eu visualizo esses dois nesse sentido aí, na primeira posição, você pode ter tanto o Gumoura quanto o Eric o Eric, talvez, ele possa estar na frente aqui, sabe? nessas duas posições da frente tanto no 7, tanto no 8 mas eu vou botar eles competindo aqui o 8, eu vou botar isolado o Fernandinho e cara, como eu tô botando o Eric de camisa 5 possível camisa 5, né? eu pensaria no Christian de camisa 7 o Christian saindo do lado do campo vindo um pouquinho mais pra dentro numa posição que ele vai participar muito do jogo vai ser o cara que em alguns momentos vai subir com o atacante pra pressionar em outros momentos vai descer pra ataque junto com os volantes em algum momento vai aproximar pelo lado então, essa dinâmica que o Christian oferece no meio campo é muito necessário pros times do Alfaro por exemplo, no Boca, ele tinha o McAllister o McAllister era meio Christian hoje que tá no Liverpool toda hora tocando na bola em posicionamentos diferentes em zonas do campo diferentes Fernandinho seria mais Moisés Caicedo mais um cara cerebral ali um cara de distribuição de jogo e o Eric esse cara de proteção que, por exemplo, quando o Atlético estiver atacando quando os laterais subirem o Eric afunda junto com a defesa na frente a gente não vai ter o Vitor Roca vou botar o Pablo aqui por mera formalidade então, assim, a gente não sabe quem vai ser esse atacante na temporada que vem vou botar o Pablo e nas pontas ele gosta de pontas agressivos na pressão, no jogo sem bola até mesmo num contra um mas ele também gosta de pontas que atuam por dentro então, de alguma maneira eu visualizo hoje com o que a gente tem hoje sempre bom lembrar Vitor Bueno vou botar Bueno e Zapelli competindo por uma vaga e pela outra Canobi e Coelho entende? ah, Thiago pra você quem seriam seus titulares? num palpite Canobi e Zapelli num palpite Canobi e Zapelli acho que o Zapelli tem tudo pra ser esse cara mais cerebral esse cara que pensa mais o jogo esse cara que vem pra dentro pra trazer mais criatividade e o Canobi o cara do pulmão Canobi o cara da assim da capacidade de competir da capacidade de pressionar óbvio se o Aravena chegar pode entrar ali no lugar do Canobi como seria o Atlético defendendo nessa formação? é importante deixar isso claro Christian aqui Fernandinho aqui tal Canobi aqui Zapelli por aqui e o Pavão por aqui um 4-4-1 e muitos momentos pode ser um 4-4-2 por exemplo com o Christian subindo ficando Fernandinho e Eric aqui tá? como é esse Atlético atacando? formação de ataque Pablo na centro avance ficaria Christian não ficaria Zapelli e Canobi por dentro ficariam os dois laterais como alas ocupando o corredor de fora tá? ficaria Christian e Fernandinho pra receber essa bola da primeira zona ficaria Kaká Eric e Pedro Henrique nessa defesa hoje com o que a gente tem e com as características de jogo que eu imagino do Alfaro eu visualizo exatamente esse Atlético lembrando uma zaga mais rápida laterais pra ocupar o corredor como um todo pensando muito mais em atacar espaço em ser agressivo nessa zona do que construir volante com boa capacidade com boa dinâmica no meio campo de controlar ritmo pontas vindo pra dentro pra atuar nessa entrelinha sabe? um atacante em muitos momentos de muita mobilidade o próprio Ramon Abila no Boca que é um atacante mais fixo que é um atacante mais preso ele tinha essa liberdade pra se movimentar bastante então são essas algumas ideias do técnico Alfaro Gustavo Alfaro que eu acho que é um bom treinador que eu acho que é um personagem muito legal e que eu acho que pode trazer ideias bem interessantes pra esse Atlético e mais do que isso acrescentar ideias mais interessantes eu acho que esse Atlético ele tem um ponto interessante que a gente pode até fazer um vídeo depois eu acho que ele não parte do zero acho que a mudança Filipão Wesley partiu do zero essa já não parte o técnico que pegar esse Atlético eu acho que ele já pega algo mais sólido mas ele precisa acrescentar pontos importantes fisicamente mentalmente até taticamente como por exemplo a questão na pressão da saída de bola mas nada impossível pra um cara que eu acho que é bem sucedido na carreira eu tenho essa convicção eu olho pro Alfaro e eu vejo puta cara bem sucedido valeu pessoal tamo junto é nóis forte abraço valeu valeu valeu